E aí pessoal, para aqueles que ainda não me conhecem, meu apelido é Polaco Santos, estou fazendo aí um vídeo sobre agrupamento de chumbo calibre 5.5, estou aqui com a minha mascota aqui, minha coruja Valentina, e vou estar fazendo agrupamento com essa carabina que você já conhece também, é uma FX400 Royale, ela está com uma luneta 6x24x56, é uma FFP da Raupe, beleza pessoal? Bola da vez hoje é esse Exacte aqui, JSB Exacte Jumbo RS, acho que é o chumbo mais leve do 5.5 da JSB, tem apenas 0,87 gramas, 13.43 grãs, beleza? Vou estar fazendo como os outros aqui, vou estar medindo o peso dele, largura de saia, largura da ponta do chumbo, comprimento, VO e o agrupamento em si, beleza? Espero aí que todos gostem, vai ser uma distância de 20 metros, beleza? É curto, mas é que tem por aí, em breve vou levar no sítio e vou fazer uma distância maior. Espero que todos apreciem e gostem do vídeo aí, beleza pessoal? Abraço, até mais aí! E aí galera, beleza? No segmento aqui, as medições do chumbo para agrupamento, esse aqui é mais um chumbo da JSB, é o Jumbo RS Exacte, segundo o fabricante de 13.43 grãs, ou 0,87 gramas, calibre 22, beleza? Mas aí, vamos para a medição, 5 chumbo, mais ou menos, peso, 13.5 gramas, 13.5 gramas, 13.4 gramas, 13.2 gramas, 13.3 gramas, 13.3 gramas, excelente! Olha, essa é o mínimo, né? A medição de saia, zerado aqui, spaquímetro, vamos lá! 5,5,7 gramas, 5,6 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 557 562 de aponta 549 547 548 546 544 6.80 6.87 6.80 6.81 6.78 Beleza pessoal, isso aí foi mais um chumbo aí na nossa lista de agrupamento. Esse é o chumbo exact chumbo RS, chumbo leve, 13.43 grãs, 0,87 gramas. Beleza? Mais um chumbo aí, em breve agrupamento também desse chumbo, valeu. Beleza? Estou aqui para fazer uns agrupamentos de chumbo aí. Vou fazer agrupamento com essa PCP FX400 Royale e vou fazer alguns agrupamentos com alguns chumbo na distância de 25 metros. aqui ó, medir aqui, saindo a fita aqui, 0. aqui, 11 metros, o chumbo está logo ali ó, 20 metros, vou colocar os alvos aqui, 25 metros, beleza pessoal, vou fazer o disparo de lá, espero que gostem, valeu até mais. 25 metros de madeira, será que o ci-fi 15, dá um fita aqui. 20 minutos pra 17.41 20 minutos pra tirar aqui, enquanto chodziara seguir, 20 minutos pra Hostos em NOVERAS deben dar o deixe de acabar com açúcar, 20 minutos pra tirar aqui, sobre o salão que invadiria. Então, 21 minutos pra tirar aqui, 60 minutos pra tirar aqui durante a션 aqui dada시ą, 20 minutos pra tirar aqui. Desfalto dá dada S.2 E aí, pessoal, beleza? Estou aqui agora para fazer as considerações finais desse chumbo aqui que eu achei, né? Chumbo RS, distância de 25 metros. Chumbo leve, mas que agrupou muito bem. Você pode ver aqui, ó. Indico o paquímetro aqui. Distância aqui. Aqui está zerada. Centro a centro, lugar mais longo aqui, ó. 9.77. 9.77. Eu costumo dizer que uso a moeda de R$1,50 e R$10. Moeda de R$1,00, agrupamento bom. De R$0,50, muito bom. E o de se cobrir com R$0,10 é excelente. Você pode ver aqui que cobre totalmente com a moedinha de R$0,10. Então, foi um agrupamento excelente. Chumbo RS. 0.87 gramas. Beleza, pessoal? Achei um chumbo bom, um pouco leve. Mas que agrupou muito bem a 25 metros. Vamos fazer a R$0,50 e depois postar o vídeo. Beleza? Valeu, pessoal. Abraço. Se inscreva no canal aí e deixe um joinha. Valeu. Até mais aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí